E aí puxa o contra-ataque, a bola deu certo na esquerda com o Chiesa, vai encarar... Pode cruzar no homem, pode cruzar naquela cabeça aí. Toma. Ai! Ui! Nossa! Como é que se ele mete a cara... Ai, pegou na cara, nossa! Você gostaria que o Cristiano Ronaldo desse uma coxada na sua cara?